Que satisfação, Tia Agostina, mano Eu vim fazer um pouquinho de rap aqui pra vocês Queria que vocês fizessem barulho também E é nóis, mano Procura lá no YouTube depois de Tia Agostina Quem não conhece, vamos que vamos Essa se chama Desculpa Mulher E fala um pouquinho do Abuso que as mulheres sobram Atenção que te paira Olha os tesão logo saindo de casa Muita atenção, quando os traintes saia curta Porque se alguém te estupra não fina É tua, filho da ponta, sai com essa ideia pra lá Esse tipo de plateia que eu vim pra mudar Depois de nove meses, quem é que vai cuidar No fim, a mãe é covarde por querer abortar Esse é o mundo onde tudo é o contrário O Napa, a cor é mentira Onde a vítima é o culpado, o grupo gripado Doente sem remédio, só querem na vagina A mina não gosta de privilégio, sem gozação Esse deve ser fim dos tempos, o cara goza do pescoço No ovo com os trechimentos e as mina corrigida por escanto Descabelam palhaço, elas querem pagar de bozo No ônibus outro dia tá lá o bom moço No contente com ontem, vai e faz isso de novo Eu vou gostar disso aí e não ser assédio É que esse menino não gosta de privilégio Viveu na selva de prédio, é difícil Triste saber que tudo isso é um ciclo Quando eu paro pra pensar, me sinto mal Que passe o tempo que passar, meu som vai ser atual Abortar não pode, tá matando uma pessoa Pai, eu vou abandonar o filho Aí de boa, né? Se você morre, abrindo a perna dela Só que o corpo é mau tempo Você é um falso profeta, o corpo é dela Então se toque, vê se não foge Mulher não é Luísa pra você ter posse É a última bolacha do pacote Não é o passe o tempo pra comer da hora da fome Ei, ei, salve Rafa, mano Se a cada onze Ei, 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 decupa mulher Mantenha sua cabeça em pé As coisas ficarão mais calvas As coisas ficarão mais claras Mantenha sua cabeça em pé Mulher, mantenha sua cabeça em pé Essa é pra todos vocês Mantenha sua fé Filho de mãe solteira, sexo frágil, né? Ela que me criou com o salário de mulher Amanece em Superman E ela foi heroína Lembrei que todas vocês são mulher maravilha Não passe a cabeça pra mim Lex lutou, pra herder desse sex É luto e eu fico puto com o skill Brave de saurinha tentando mudar sua mente Que se ajo, dono de tudo Falam dona de casa Para, mulher dona do mundo Não é por feminismo É por igualdade Pra ver mulher como símbolo Tipo da liberdade Vantando a bambina Os mano até infarta Pelo que eu tô perdendo Até a vontade de farta Mesmo aqui pra mulher Continua em falta Só que deu falta pra ela Se prepara quem bate a Marta, hein? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Se a cada onze Dez culpa, mulher Mantenha sua cabeça em pé As coisas ficarão mais calmas As coisas ficarão mais claras Mantenha sua cabeça em pé Ei, mulher Mantenha sua fé Você é o que você pode Você pode o que quiser Você é o que você pode Você pode o que quiser Essa é a mensagem Eu queria pedir um favor Se vocês pudessem vir mais perto aqui, mano Pra sentir a maneira já mais da hora Por favor Essa é a última música que eu lancei Se chama Rosa Despedaçada Tem tanto cara escroto que se sente homem Que quando nasce os igotos simplesmente somem São só men que iludiu e largou as women Foi pra depois que estourou teu imen Eu vi bem quando ele ainda te dava flores Hoje choram as rosas Pique, bruno e marrone ou Guns n' Roses Fazia poses muito bem Foi do Paradise City ao November Rain As rosas que completavam a tua alma A mesma foi destruída pelos tiros da arma É tipo a rosa sem o cravo Ele nem quis ligar É tipo a Rose sem o Jack Só que ela morreu no mar Só que ela morreu no mar Ei, segunda parte O que te acorda não é despertador É o que desperta o amor Embora desperta o sabor do amargo Que amargou Por não ter sido esperta com amor Por ter permitido a pós-dito Depois de ter amortecido o seu coração Depois do amor ter sido tão profundo O homem deu uma ditinha e ele partiu O homem deu uma de maia e decretou seu fim do mundo O homem deu uma ditinha de novo Não ligou nem deu sinal quando acabou tudo O bebê nasceria chorão Por isso mesmo seria seu novo mundo Foi só por uma noite aquele tempo de Brasil Ele não vai voltar E não é assim como tudo deve ser I know you so well, so well Essa se chama Homem da Bike E fala um pouquinho da rotina de todos vocês aqui Que trabalham É, que saem cedo e botam tarde O serviço Presta atenção Ei, ei Homem da Bike Pintou-se rapidamente estrela de preto Pessoas preocupadas com a hora Vendem seu tempo Esse vento que te empurra pra voltar pro lar É o mesmo que te impede de sair do lugar É, que eu sou de lutar Mas se acostumava a voltar Esse cenário é todo dia Luz do semáforo Fora azucado Sem som nessa via Embriagado sem ter bebido nada Bebando por ter tomado a decisão errada Quando o menino imaginava esse destino Viver controlado nessa vida de cara É uma troca de vida por nota Patrota, carro, casa e roupa E no fim o que é que sobra? Só tua obra O seu deixar pra trás Não dá é menos fácil Não corre de conseguir o carro mais caro E corre para seguir o carro mais caro E é claro que quer sair pra todo lado Mas a viagem de ar é pena da casa O trabalho cansado sem atalho pra fugir A única camisa da vida é dormir Pegar no sono sonhar tudo melhorado Difícil é sonhar e fazer tudo acordado Não pode reclamar Monique é good e você heavy Mas isso assassina Todo vai perder em breve É que todo dia de manhã levantam máscaras Enquanto toda noite caem lágrimas Resorios e máquinas Ei É o trabalhador Dor de cabeça, dor nas costas Realmente trabalhador É o homem da bike Mais um pai de família Sem tempo pra mulher Sem tempo pra filha Na pilha de conseguir mais dinheiro na conta E no futuro tá na mesma situação que se encontra É o homem da bike Mais um pai de família Sem tempo pra mulher Sem tempo pra filha Na pilha de conseguir mais dinheiro na conta E no futuro tá na mesma situação que se encontra O homem da bike Mais um pai de família Sem tempo pra mulher E sem tempo pra filha Na pilha de conseguir mais dinheiro na conta E no futuro tá na mesma situação que se encontra Um homem na bike, mais um pai de família Sem tempo pra mulher, sem tempo pra filha Na pilha de conseguir mais dinheiro na conta No futuro tamo é a mesma situação que se encontra Ele se encontra, é mesmo que sou frio Sem brilho, ou de sentir perdendo o furo mais frio Ou de ouvir o que tempo é dinheiro tio Triste saber que no fim dinheiro não dá pra morrer Por tempo todo lento tipo reggae nesse ciclo do céu Nath Russo, o seu carro não entra no céu Nesse mundo há várias formas de demônio Um deles é o pitbull, o outro deles tipo sonho É da voz pro sentimento de realização Se todo dia realiza a mesma ação No começo da semana ele já reza pro fim Ei, fim de semana é o fim da vida Nós nos vemos trabalhando, nós vivemos por dim Nós que fazem esquecer a razão de ser vivida No dia de uma semana não vem ver No resto é inspira rezando pra morrer Ei, ei É nóis Gigi, obrigado Tem mais uma, essa é a última hein Depois a gente vai fazer um freestyle aqui Quem souber fazer um freestyle Cola com a gente Ei, essa se chama Ikigai Ikigai é a sua razão de viver É o seu motivo de acordar todo dia Cedo, ei Ei Boa vibe Boa vibe Ikigai, encontre o seu O mar de incerteza, sonhos da deriva Certo que se vinha onda como spiders esquiva Mantém de pé e viva sua fé na conquista Atirando cada cílio que vem pra ofuscar tua vista Já quis ser lutador, Dona Márcia não deixou Deu a luva entrando no ringue e no sonho deu campeão Luta com inseticida, só queria ser aranha Mas já passou a chuva o sol Traz a esperança, refletiu pelas montanhas Da consciência, com paciência Vai achar sua excelência Já quis ser jogador, mas é ruim pra dedéu Porque caneta é com ele, é só no papel Mas soube usar o sonho, pois eles não vêm à toa Aproveitou a perna de pau e construiu sua canoa Outro a viajar, sonhar no mar, todo o peixe do oceano Ele vai pescar, pegar tudo que ele pode Tudo que a mão permite, acredita no sonho E sabe dos seus limites, não vai ser juiz Mas tem que fazer direito, tudo do coração É o seu beat perfeito, então tá feito Encontra o que sempre quis, sem usar A tal gramática ou a fórmula de x diz Por isso eu tenho um tom de reflexão Cada letra um sentimento, cada verso uma oração Não nasci com dom, pra aguentar patrão Minha mãe criou Beyblade, não pariu pião Profissão, não vou fazer lanche no Mac Que você é MC, letras aqui se difere Não nasci com dom, pra aguentar patrão Minha mãe criou Beyblade, não pariu pião Profissão, não vou fazer lanche no Mac Que você é MC, letras aqui se difere Eu gigante, desde moleque Serviço de peão, sou se fã na fábrica de rap Foda-se o rap, vai ser catador de lata Pode criticar, eu chego lá, tá? Tiago para, desse jeito vai ser ninguém Mas eu não paro, porque quem para é Belém Eu faço o que eu mais gosto, que é o mais importante Fico do rap, minha droga aí tá muito viciante Na noite fumo uns track, cheiro poesia Todas elas viciam, porque meu rap afeta a mina Tô viciado, mas também sou traficante Eu trago informação, você traga passagem Pra fortalecer e eu não parar Vivo da droga, que o engravatado vive a comprar Você me julga por ser diferente e tal Mas uns anos a frente, seu filho vai querer ser igual E já que não posso ser mal com ex Vou fazer o máximo pra pelo menos ser bom com rap Se os moleques odeiam, mando toma no ar Se eu vim pra esse mundo cão, eu vou pra seguir tipo Porque lasanha com pênis não se compara Veja cru, tipo brazo e peixador Também vou quebrar tabu, sua mente clara em giru Saia desse presídio, a minha RGV é aberta Se for dos clássicos, é o ritmo Meu íntimo, minha razão Paixão, profissão, missão e vocação Também só quero a benção pra esse compromisso E perto disso, o que bem são E eles nem vão, tirar minha concentração No chão, meditação, oração de grande Pra eles sair da escravidão Opressão, achar a libertação e avante Não nasce com dom, pra aguentar patrão Minha mãe criou Beyblade, não pariu pião Profissão, não vou fazer lanche no MEC Eu vou ser MC, detrás aqui se difere Não nasce com dom, pra aguentar patrão Minha mãe criou Beyblade, não pariu pião Profissão, não vou fazer lanche no MEC Eu vou ser MC, detrás aqui se difere Ei, ei Esse aqui foi o último som É... Põe lá no Youtube mano Thiago China pra vocês conhecerem um pouco mais O meu trabalho E é isso Vamo que vamo Tchau